Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas e bem, como já é costume aqui do canal hoje eu trago para vocês uma análise de comportamento de preço de mais 4 ativos bem importantes para o mercado que serão exatamente a LRC, a FTM, a Hive e também a Binance, o SDT e lembrando sempre pessoal que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada pelo canal é só você deixar aqui embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda e bem, como não gostamos de perder muito tempo com análises aqui no canal vamos diretamente para o que importa e analisar tecnicamente essas criptomoedas bem, começando pela LRC nós já destacávamos aqui no canal que uma correção técnica já estava muito próxima de acontecer dado que uma forte alta já tinha acontecido em um intervalo muito curto de tempo e bem como esse ativo já apontava níveis técnicos de sobrecompra tanto pelo RSI quanto pelo estocástico dessa forma, as pessoas que foram pacientes e esperaram então uma correção técnica acontecer e compraram aqui próximo à linha de retração de 61% de Fibonacci estão nesse momento muitíssimo bem posicionados e para quem então está comprado com esse ativo seguindo o princípio técnico de que topos e fundos anteriores são potenciais pontos de suportes ou de resistências essa região de preço próximo a 3,16 dólares já pode ser sim considerada um local bem interessante para que você possa pensar em apurar os seus lucros e já indo agora para a FTM podemos perceber que o seu preço após apresentar uma forte baixa acabou encontrando um suporte bem importante próximo à região de preço de 1,80 dólares e nessa mesma região podemos notar tanto uma proximidade com o fundo anterior de mercado quanto também com a de um topo e no caso então aqui além do princípio técnico de que topos e fundos anteriores são potenciais pontos de suportes ou de resistências aqui também temos o princípio da mudança de polaridade para justamente então reforçar ainda mais essa região como um potencial ponto de concentração de demanda para o seu preço e inclusive pessoal o próprio estocástico já apontava essa proximidade em relação a algum fundo anterior no mercado já que o mesmo já estava apontando um nível técnico de sobrevenda próximo a essa região de preço e isso então seria mais um fator técnico que reforçaria de fato que quando o seu preço estava próximo a 1,80 dólares poderíamos sim encontrar uma boa opção de compra para o ativo e no caso para aqueles que estão comprados próximo a essa região técnica um ponto bem interessante para que você possa pensar em realizar os seus lucros seria esse aqui próximo às linhas de médias móveis de 50 períodos e também de 20 períodos tendo exatamente como fundamento o princípio de que as linhas de médias móveis também são potenciais pontos de suportes ou de resistências para o seu comportamento de preço dos ativos e indo agora para a Hive podemos observar exatamente o princípio das médias móveis em ação novamente para o seu comportamento de preço no qual o mesmo acabou encontrando na média de 20 uma grande concentração de demanda para o ativo e dando assim então uma excelente oportunidade de compra para os participantes do mercado que puderam observar isso acontecer e no caso como também foi dito anteriormente seguindo os mesmos princípios técnicos para aquelas pessoas que estão compradas com esse ativo nesse momento um ponto bem interessante que você deve levar em consideração para pensar em realizar seus lucros seria esse aqui próximo a 1 dólar e 14 centavos e de fato pessoal percebe-se que nessa mesma faixa de negociações temos uma resistência bem importante para o ativo e por último pessoal porém claro não menos importante aqui na Binance podemos perceber que após o seu preço formar um padrão de topo duplo próximo a 665 dólares o mesmo então acabou perdendo o seu fundo de suporte importante próximo a 580 dólares juntamente com a média móvel de 20 períodos e sinalizou assim um pessimismo muito forte e uma reversão para o seu comportamento de preço porém como também já tinha sido destacado para vocês anteriormente em outros vídeos de análises postados aqui no canal eventualmente o seu preço poderia de fato encontrar na média de 50 como um potencial ponto de suporte bem importante para frear o seu comportamento de baixa e no caso então pessoal podemos notar que as pessoas que observaram isso acontecer no gráfico técnico e que abriram uma posição comprada próximo a 528 dólares estão nesse momento com um lucro bem interessante para o mercado de criptomoedas e aqui pessoal os possíveis pontos para a realização de lucros também seguem os mesmos princípios abordados anteriormente e sendo assim estejam aqui bastante atentos para caso vocês percebam o price action da Binance chegar próximo de alguma dessas regiões técnicas e bem pessoal essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui embaixo deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima e se inscreva no canal 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 Obrigado.